Mundo 3 Agora estamos no mundo 3 Terceiro andar, quer dizer Floor 3 Lyrical Magical Traps E Alice ali Agora vamos para o próximo PUSH Acho que eu vou gostar desse mapa Drop the blocks, so you can use them HAPPY HOO! Get ready, GO! Acho que eu vou gostar desse mapa Espera aí, deixa eu começar lá em cima Hum Hum? Can I push this? Maybe if I get this over to Alice Hum Espera aí Tem Oh, oh, oh Esse do meio que era o buraco Nossa Hum 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 Ah Yeah Eu acabei fudendo as coisas Tá bom, vamos fazer sério agora Pegar ali Voltar Subindo Alice, ativa aquilo ali Vamos subir aqui 反対 Certo Manchu Temo Irene Não, temoes que ativa de novo Pronto Pronto, tá aí Tá aí seu bloco, Z Let's go Puxa Vamos Sobe Ativa Pula Mensagem pra mim Ativareço descer mais Oh não, peraí, peraí Ah, ah Sobe, 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 sobe Oh, peraí, peraí Let's think 1, 2, 3, 4 Ah, já sei Peraí, eu já sei mesmo Como é que eu subo aqui? Ah, peraí, peraí, peraí Ah, já vi Tem que Ativar isso aqui Passa O problema é que eu vou acabar descendo o andar Ah, já sei Ah, já sei Agora tem que Xangai Ah, boa Ah Pra cá Não, não, peraí, peraí Não vai Cuidado pra não cair em cima da Marisa Ufa Ainda bem que eu vi isso rápido Antes que desse merda Vamos pra cá Ah Ali se desative Isso Agora Ative Vamos precisar pegar aquele livro E pra me fazer voltar também, né Claro Vou pular aqui E Pronto Yeah Marisa não falou nada Que merda Next stage Que legal Esse mais fácil Dash the ground No floor That's what scrolling is for Ha Rimou Uh Oh Wow 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 Okay Not the best idea The best idea Go 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 Get the treasure And Don't kill Me Please Vamos esperar um pouquinho Não vamos subir mais do que isso não Anda Desgraça Xangais 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 Tesouro, 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 tesouro. Oh! Oh! It's a trap! Oh. Oh. Now I screw things up. Ops. Até aqui tudo certo, mas... E depois? Maybe... Vamos ver. Oh, 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 easy. Ok. Nós temos um bloco ali. Eu vi que esse bloco aqui é uma armadilha. Já. Peguei um livro. Vamos pra cá. Provavelmente esse aqui também é uma armadilha. Vamos pra cá. Massa. Agora fazer o quê? Vamos descer. Descer esse aqui. Ativar aqui. Ah, sim, sim. Tem que ativar. Ah, já estou com 4 livros. Ótimo. Só ativar esse aqui. Mandar a mareza pra aquele lado. E pronto. Parece que foi um pouco mais rápido. Ok. Não foi tão difícil esse. Não foi tão difícil esse. Cross Channel. Então... O que? Um back and forth deu... X. Eu não sei. Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Oh, oh, oh. Huh. Legal. Beio sem querer, mas... É isso mesmo. Mas o que aqui... Ah, eu não posso fazer nada. Ah, peraí. Vamos lá. Muito Bem. É fera que eu morro pelo que eu posso fazer aqui. Que fale. Ah. Fale. Ah. Vamos provar alguma coisa. Hum... Desativar de novo. Eu vou precisar. E agora sai daí. Ahn... Seria legal se fosse um pouquinho mais rápido. Porque eu tô perdendo muito tempo com isso. Beleza! Estamos aqui agora. E eu desci... E eu acho... Eu nem sei se eu deveria descer. Ah! Oh! Tem mais blocos aqui, é? Lol! Tem mais blocos? Tem. Oh! Então... Ahn... Não tem mais blocos? Mais blocos. F***. Perdi a minha... Ah! Ok! Eu tô achando blocos! Sem querer! Hahaha! Tá, vamos pra cá. Subi aqui. Você sobe aqui também. E desce quatro. Porque você vai precisar ir pra aquele lado. E... E um instantinho. Voltando. Ahn... Cadê? Pra cá. Mata o Kedama. E desce quatro. Hum... Eu acho que sou. Você... Ah... Peraí, 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 peraí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah! Já sei. Vou fazer o seguinte. Pronto. Ah! Eu não perco nenhuma das duas. Vamos pra cá. Descer dois. E... Peraí. Eu tenho que subir a Marisa também. Droga. Ahn... Desativa ali. E... Vamos juntos. Aí. Pronto. Massa. Agora o que? Hum... Um. Um. Mais um. Mais um. E mais um. Pronto. Acho que já está. Vamos subindo. Pronto. Ok. Aqui eu tenho que fazer o quê? Tem que vir pra cá. Eu acho. Vamos pra cá. Matar o Kidama. Ativar isso sem querer. Pegar um livro. Temos dois... Temos quatro livros. Dois livros, quer dizer. Oh crap! É o... É o... Hum... Será? Hum... E agora? Ah, peraí. Eu não vou precisar de... Descer. Posso simplesmente descer aqui. Ah, tem um que desce dois ali. Ok. Mas peraí. Vamos ver se... Tem como descer mais. Tem. Ótimo. Hum... Eu acho que eu precisava descer mais. Do que aquilo. Não sei. Peraí. Peraí. Mas eles já pegam primeiro aquele livro. Que eu errei. Droga. Ah, não. Acho que já completei. Só... Deixa eu... Pegar esse livro. Uh... Fuck. Hum... Será que tem como? Será que eu tenho que... Descer um a mais? Fuck. Eu acho que eu errei. E eu deveria ter descido mais um... Um... Um das mil a mais. Não. Dá pra chegar até lá. Não é necessário não. Eu só preciso... Pegar o tempo. Fuck. Vamos lá. Não tenho consigo. Ah, fuck. Hum... Vamos lá. Ae. Peguei. Não peguei. Como assim? What? Ae. Agora peguei. Finalmente. Prata. Agora vambora. Prata. Uh. God Priest Rogue. Ops. Não tem um... 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 Tempos a parte. Muito a perder tempo. Tirei um... Tirei um ar. Ok. Vamos para a última. Talos of Ups and Diamonds. Ah. Droga! Não li! Ah, tanto faz. Eu leio depois. Ah... E agora? As fadas andam. Vamos ver. Ah... Talvez... Eu acho que eu vou ter que... Não! 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 Ah! Fuck! Toque! Hum... Vamos ver. Ah! É cumulativo esses pulos! Entendi! Será que eu posso matar essas fadas? Posso? Ui! Menos mal! Não! Não! Errei! Ah! 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 Vamos... Subindo! E mais! Ah! Fuck! Errei! Bro! Não! Não! Fuck! Damnit! Ah! God damnit! Ah! Aqui! Aí! Ele sobe três quadrados! Ah! Vamos lá! Hum! Descer mais! Você também, Alice! Vamos descer mais! Acho que precisa descer mais um! Ah! Massa! Ah! Vamos descer um ali! Matar um aqui! Ops! Eu espero que... Eu precise mesmo descer aqui! Eu não posso errar agora! Ah! Mas é... Brum! Oh! Vai ter que descer mais! Mais um! Eu vou me foder muito nisso! Vou me foder muito nisso! Vou me foder muito nisso! Peguei a chave! Oh! Calma! Easy! Jump! Ah! Não! Ufa! Cadê? A fada... Ela vai... Tá! Oh-oh! 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 Fuck! Já era! É! Eu não vou pegar aquele... Aquele tesoro! Um... Hmm... Não impresso... Eu... Presso! God damnit! Double kill! Oink! Oink! Pegue o tesoro! Vai, Shanghai! Ah! Ela pode ativar! Menos mal! Vai! Ativa mais! Oh! Quase que eu... Fodou depois do meu jogo! Era uma coisa que eu deveria ter testado antes de pular! Antes de experimentar! Vou pular! Yeah! Pegue a chave! Pegue a chave! Ok! Vamos descendo! Descendo! Opa! Pronto! Descendo! Só espero que não tenha... Descido demais... Subido demais! Hum... Vamos! Slow! Kinda slow aqui! Uh-huh! 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 Não! Ah não! Eu morri pra fada foi! Ah! Que merda! Só a precaução! Ah tá ali! Pronto! Ah... É realmente tinha uma fada naquela linha! Droga! E eu não prestei atenção nisso Gol Alice Tem que tomar cuidado com esses blocos que sobem Pronto Aha! Finalmente! Isso já foi feito Pronto! Finalmente Nossa que slow hein Valeu aí quem assistiu Quem gostou do vídeo Curta o vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe com os amigos Mostre para a namorada Eu vou mostrar Falou Zé gente